Música Bem vindos ao Mais Ficado do Press Special No programa de hoje eu vou falar sobre outra editora que está trazendo, entrando com tudo no Brasil Para trazer títulos da Bonelli A gente já tem a editora Mythos, temos a editora 85 A editora Red Dragon, que de quarta-feira eu estou falando sobre os lançamentos E agora temos também a editora Grafite Que no carnaval, lá no finalzinho de fevereiro Ela anunciou 11 títulos a serem lançados ao longo de 2020 Todos do editora Sérgio Bonelli E todos também através do Catarse Bem, eles trouxeram o Brad Barron Numa publicação super especial É uma ficção científica, uma minissérie em várias partes Que aqui no Brasil vão ser lançadas em 4 volumes E agora, dentre os 11 outros títulos que ela vai lançar Tem o segundo volume de Brad Barron Na verdade são 11 revistas, não 11 títulos necessariamente Tem o segundo volume de Brad Barron E aí a gente tem principalmente ficção científica A editora Grafite, diferente das outras que trabalham com o material Bonelli Ela resolveu pegar um gênero narrativo e explorar ele Através das suas, das várias publicações Sérgio Bonelli tem muita revista que já foi lançada Muita revista, muito título que já terminou Minissérie, série derivada e essas coisas Então é um prato cheio para se publicar aqui no Brasil Quase nada foi lançado no Brasil Então dá para correr por vários lados E o primeiro título, depois de Brad Barron Que a Grafite vai trazer Chama-se Nathan Ever Eu sei que muitos conhecem Nathan Ever Muitos deveriam conhecer Nathan Ever E ele é um personagem de ficção científica Um detetive, na verdade um agente da agência alfa Polícia privatizada do futuro 150 anos no futuro, mais ou menos Que já foi publicado aqui no Brasil Ele foi criado pelo trio na Michelle Meda Antônio Serra e Beppe Vinha Em 91, pegando a linha de ficções científicas Que estavam saindo no final dos anos 80 Principalmente, início dos anos 90 O próprio Nathan Ever Aqui eu tenho a revista da Editora Globo Que eu já falei sobre ela uns dois anos atrás Ele tem essa característica meio Blade Runner Tanto no tipo de investigação No tipo de narrativa Quanto na caracterização física dele E como eu disse Ela é uma série Que nasceu lá em 1991 Na Itália Uma série mensal Um dos maiores sucessos na Itália Já passou do número 350 Se eu não me engano Agora, nesse mês de março De 2020 E ela teve Diferente de Landog Que embora tenha algumas séries paralelas Nathan Ever É uma das que mais Proliferou spin-offs Minisséries Séries completas Personagens Que surgiram Nas suas histórias E tiveram Vida própria Dentre essas várias histórias Uma delas Algumas delas vão ser publicadas aqui Pela editora Pela editora Graffiti Ela anunciou por enquanto A Nathan Ever A versão gigante Tipo Quem acompanha a Tex Tem a Texone Então é naquela mesma linha Que é uma revista Quase num formato italiano Quase num formato americano Mais parecida com o formato americano São histórias fechadas Com uma certa continuidade Conversando com o Wagner Da Graffiti Eu sei que ela vai ser trazida Em capa dura A ideia é que seja Naqueles álbuns Como se fosse um álbum de luxo Tem a série do Max Nathan Ever Que são revistas de 396 páginas Com três histórias Ou uma história só Mas volumes maiores Com uma Que é de uma publicação Só na Itália E Leg Weaver Que é uma personagem Que surgiu nas primeiras edições Aqui do Do Nathan Ever E que vai Durou 119 edições Lá na Itália Alguns especiais Ela foi lançada Entre 1995 E 2005 Tem os mesmos criadores Óbvio Do 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 detetive Do Nathan Ever Se eu não me engano Ela está aqui Nas primeiras edições Nas primeiras Três Quatro edições Do personagem E basicamente Ela é uma Mistura Ou pelo menos Ela é bastante Inspirada Na Sigourney Weaver Especificamente Na replay Dos filmes Alien Dos primeiros filmes do Alien Tanto física Quanto psicologicamente Então É uma outra série Que vai ser Lançada Derivada Desse universo Do Nathan Ever Acho que um dos pontos Mais interessantes Das histórias Do personagem São as referências A ficção científica A que a origem Do personagem Que vai ser contada Ao longo De várias edições Através de flashbacks Contando Quem que é Montando Construindo Esse personagem Para o leitor Tem muito Do livro Tropas Estelares Não do filme O filme Foi lançado Se eu não me engano Em 96 97 Alguma coisa assim O Nathan Ever De 91 Mas do livro Que foi lançado Em 1959 Que é do Robert Hayler Hayley Ele A editora Aleph Já lançou Aqui o livro No Brasil Então vale a pena Correr atrás Dessa Dessa publicação Que é bem interessante Ela até Destoa do filme Porque No filme O diretor Quis trazer Uma A visão Crítica Da guerra Muito mais aflorada Numa Narrativa Que pode não Agradar Muitas pessoas Que ele pega Num tom Muito sarcástico O livro Ele tem um lado Sarcástico Mas não Com humor Não tão Elevado Exacerbado Como foi Nas filmagens No filme De 96 Nathan Ever Tem um pouco Dessa Dessa linha De tropas estelares Para o universo Estar sendo criado Mas acho que Principalmente Como eu disse É o Deckard Do Blade Runner O universo De Nathan Ever É o universo De Blade Runner Apenas com outro nome Outra coisa que vale a pena Ressaltar É que o Nathan Ever Foi o primeiro Personagem A sair Dessa linha Mais histórica Ou contemporânea Das revistas Da Sérgio Bonnelli Editore Foi a primeira Ficção científica E como eu disse Foi um extremamente Sucesso Até hoje A publicação dele É uma das Se não me engano Ela é a terceira Mais lida Na Itália Perdendo só Para Tex E Dylan Dock Então É até estranho Que aqui no Brasil Nunca tenha Vingado o título Como eu disse Aqui a gente tem E eu já comentei Sobre elas São as três primeiras edições Que vão ser lançadas Nesse primeiro Encadernado Da Grafite Ela não é uma Publicação inédita No Brasil Porque A editora Globo Em 91 92 Poucos meses Depois do lançamento Na Itália Trouxe ela Para o Brasil São edições Bem difíceis De serem encontradas Afinal elas tem 30 anos Até por isso A republicação Que a Grafite Está propondo Vale bastante a pena Além disso O primeiro volume Da Grafite Vai trazer a edição Número 0 Que é inédita No Brasil Nunca foi lançada Uma edição um pouco menor Conta um pouco Dos primeiros De quem é O personagem Dessas três Edições Como Qualquer história Da Bonelli Grande parte Das histórias Da Bonelli Elas fazem referências Ao gênero narrativo Ao cinema Especificamente Aqui Nessas três Histórias Que eu tenho Em mãos Nessas três Primeiras edições Que vão estar Na primeira edição Da Grafite Vocês podem ver Só pela capa Algumas referências Se na primeira Na apresentação Do personagem A gente tem O Blade Runner Nessa segunda O Nottingham Vai investigar Uma organização religiosa Que está venerando Esse imenso bloco De pedra negra Que foi encontrado Nas ruínas De Hollywood E é Uma peça Do 2001 Onde saiu do espaço Do Stanley Kubrick Obviamente É uma referência direta E faz referência Realmente A partes do filme Que foram encontradas E são utilizadas Para manipular A população Aqui no Operação Dragão A ideia é mais Aqueles filmes Dos anos 70 De Kung Fu O Kung Fu Exploitation Se eu posso Chamar assim Então A cada série A cada edição A gente tem Referências A outros tipos De filme Quem lançou Aqui no Brasil Essa Nathan Ever Foi a editora Globo Entre 91 e 92 Edições Como eu disse Difíceis de serem encontradas Mas que vale a pena Ir atrás Ou essas três primeiras edições Elas estão Num volume só Que é o primeiro volume Lançado pela Grafite Que está em financiamento Do coletivo Pelo Catarse Então é só entrar Procurar no Catarse Vou deixar o link Aqui embaixo Acho que fica até mais fácil Para entrar por ele Além da Globo Da editora Globo Que lançou As oito primeiras edições A gente teve Mais recentemente A editora Mythos Com as edições 9 e 12 Seguindo uma ordem cronológica Mas foram só quatro revistas Em 2005 A editora Ediouro Ela lançou em formatinho Duas edições Que correspondem A edição número 16 e 17 Se eu não me engano Que vai contar a origem Do Nathan Ever Vai explorar um pouco Do passado dele Mas Basicamente A gente teve só Essas Essas tentativas De publicação E agora A editora Grafite Chega com essa Proposta de trazer O personagem de verdade Para cá Com essas edições Maiores De 3 em 3 Com vários textos O Wagner Falou que tem vários textos Assim como Ele contratou pessoas Para escrever Sobre ficção científica E para contextualizar A ideia Da ficção científica Para Brad Barron Ele também Chamou pessoas Para escrever Sobre Nathan Ever Então A gente Nessas Nessas edições Da Grafite Além Do próprio quadrinho Vamos ter Textos complementares Que só Engrandecem mais A obra Então Vale bastante a pena As outras edições Que já foram Anunciadas Além Disso que eu já falei Legs Weaver Tem o Max Tex Tem o Nathan Ever Gigante Existe uma outra Que é a minissérie Urte Que é do Corrado Roy Com a Paola Barbato Essa eu não conheço Quase nada Mas eu sei que ela foi lançada Em seis partes Quer dizer É pequenininha Agora eu não sei se a Grafite Vai lançar Em uma edição Ou em duas edições Aqui no Brasil Ela foi lançada em 2016 Toda Contou uma história Que se passa Num futuro pós-apocalíptico Com um mundo governado Por uma nova espécie Onde a raça humana Já foi completamente dizimada Curioso Vi algumas imagens Mas vamos ver O que isso reserva Vai ser lançado Esse ano Não sei Como eu disse Se são dois volumes Se é um volume só Mas provavelmente Vai acabar Super rápido E Bem Era isso que eu queria falar Um pouco Eu já fiz vídeo Sobre o Natan Ever Falei sobre as quatro edições Que a Mitsu lançou Nessa pegada mais recente Já falei sobre O perfil do personagem Num vídeo Bem mais antigo Acho que em 2016 Em 2017 Que foi ao ar E agora Essa retomada Do personagem Pela editora Grafite Trazendo não só O próprio Natan Ever Mais a revista mensal Mais todo o seu universo E tem muito mais Muito mais novidades ainda Que eles não liberaram E vão liberando Aos poucos Espero que vocês tenham gostado do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Chapa do Presto No Facebook Comentem aqui Se vocês gostam do Natan Ever Não gostam O que acharam Dessa Desse lançamento Dessa Desse anúncio Da editora Grafite Não só Para a série mensal Mas para todas As outras séries E para Essas possibilidades Ainda em aberto Comenta aqui A gente conversa nos comentários Até mais E bons quadrinhos